20 curiosidades que você precisa saber antes de ir à Noruega. O último é muito bizarro! Se você é do tipo que gosta de beber cerveja em qualquer hora, na Noruega você ficará triste. A venda de cervejas no mercado tem horários limitados. Só é permitida de segunda a sexta-feira até às 20 horas, aos sábados somente até às 18 horas, e aos domingos é proibido. Demais bebidas, como vinho e destilados, são vendidas apenas nas lojas de monopólio do governo, chamada VIN Monopoleti, os horários de funcionamento são de segunda a sexta, até 18 e ponto e aos sábados até às 15 horas. Muito chato, não é mesmo, meu amigo? Outra coisa engraçada é, você gosta de trancar a cara nas fotos tipo passe? Na Noruega isso não vai te ajudar em nada. A expressão na foto anexada ao currículo deve ser animada. É aconselhado que o candidato esteja sorrindo na foto, pois isso pode deixar o empregador mais inclinado a convidá-lo para uma entrevista. No país não é normal ter fotos sérias no currículo, como nos documentos, por exemplo. Noruega em norueguês significa caminho para o norte, o que faz sentido, já que o país está localizado bem próximo do Círculo Polar Ártico, região norte do planeta. Na Noruega você pode beber água da torneira ou da pia em qualquer lugar, pois a água é de alto teor de pureza e com baixo teor mineral e sódio, ou seja, muito leve e limpa. Uma das águas mais puras do mundo. Aos domingos dificilmente você encontrará alguma loja, mercado ou farmácia abertos. E aos sábados, os shoppings fecham normalmente às 18 horas. Por isso é importante planejar suas compras durante a semana. Aproveite o domingo para passear ao ar livre. Tem sempre atividades interessantes, mesmo no inverno. Os noruegueses só vão ao médico em caso de real necessidade. As farmácias não vendem remédios sem receita médica, apenas alguns poucos como o paracetamol. A receita médica é online, ou seja, quando você vai ao médico e ele te receita algo, você só precisa ir à farmácia e dar seu número de identificação pessoal. E pronto, sua receita está lá bonitinha te esperando. A língua oficial da noruega é o norueguês, mas existem também vários dialetos em diferentes regiões do país. O bokimau é a linguagem mais falada, mas cada região tem seu dialeto específico. Se aqui no Brasil incomodar baleia é crime, na noruega não meu chapa, a caça e consumo de carne de baleia é permitida no país. Estima-se que 600 baleias são mortas por ano para o consumo humano. Se você for a um restaurante japonês, é possível comer um sushi de baleia, por exemplo. Outras carnes exóticas para nós mais comuns na noruega são as carnes de alce, rena e veado. A noruega é o país com maior IDH, indice de desenvolvimento humano do mundo. A licença maternidade é de até um ano para a mãe e de três meses para os pais. Por isso, é muito comum ver pais passeando com os carrinhos de bebê durante a semana pelas ruas. O horário de trabalho durante o inverno é de 8 às 16. Já no verão, a jornada de trabalho é de 8 às 15, uma medida para que as pessoas possam aproveitar melhor esta época do ano. Os impostos pagos na Noruega são um dos mais altos do mundo. Contudo, o país conta com um sistema de transporte público extremamente eficiente e pontual. As escolas são públicas e abrigam alunos de diferentes classes sociais. O filho do príncipe estuda na mesma escola do que o filho do eletricista. Sem falar nos hospitais públicos que oferecem um ótimo atendimento. As férias são pagas exclusivamente em junho. Não importa em que mês uma pessoa decidiu tirar férias ou se a dividiu em partes, elas só podem ser pagas em junho. Nos outros meses do ano, o funcionário recebe apenas o seu salário normal. Você é aquele tipo de pessoa que gosta de trabalhos manuais? Na Noruega, você terá muita grana. O trabalho manual é bastante valorizado. Tudo o que é feito com as mãos é pago generosamente. E pode-se incluir nisso diversas formas de artesanato e trabalhos por prestação de serviços, como mecânicos, pedreiros e assim por diante. Os noruegueses amam conforto. Eles não perdem a oportunidade de deixar tudo o mais confortável possível. E isso não se limita apenas à decoração das casas, mas também aos espaços públicos. Nos finais de semana, é comum algumas famílias irem para as montanhas e lá se hospedarem em casinhas de campo para aproveitar o conforto da natureza e a calmaria. Também é comum no país a prática de decorar as paradas de ônibus para o Natal. Alimentos são caros no país. O salário médio no país é em torno de 18 mil reais. No geral, um garçom recebe cerca de 9 mil reais, um encanador 15 mil reais e um contador 20 mil reais. No entanto, os gastos com alimentação para uma família de 3 pessoas pode atingir até 800 reais por semana. Os noruegueses têm métodos pouco comuns para economizar. Um norueguês não tem problema nenhum em pedir um desconto na compra de um apartamento. No entanto, está sempre pronto para se deslocar centenas de quilômetros até a vizinha Suécia para comprar vinho, que custa cerca de 20 reais mais barato. É possível devolver as garrafas vazias de plástico em troca de dinheiro. É possível devolver garrafas PET vazias utilizando máquinas automáticas em supermercados. Elas calculam e indicam a quantidade de dinheiro a ser paga pela quantidade de garrafas devolvidas, imprimindo um comprovante com essa quantia. Geralmente, esse dinheiro é convertido em descontos nas próximas compras no supermercado. É possível também doar esse dinheiro a organizações beneficentes. Segundo dados da ONU, 97% das garrafas plásticas são recicladas no país. Essa experiência da Noruega se mostrou uma das mais efetivas no mundo. Nas creches, refeições com pratos quentes não são tão frequentes. Nas creches escandinavas, refeições completas com pratos quentes são servidas, geralmente, apenas uma vez por semana em um dia específico, como na sexta-feira, por exemplo. Para estrangeiros que vêm morar no país, isso acaba sendo um costume bem estranho. É quase uma norma crianças comerem fast food. Segundo uma mulher que se mudou para a Noruega e já mora no país há 10 anos, muitas mães acabam se negando a continuar amamentando a criança após um ano. E o McDonald's acaba se tornando uma ótima alternativa para elas alimentarem seus filhos. As crianças dormem do lado de fora, no frio. Os escandinavos têm um costume um tanto controverso. Deixar os filhos em carrinhos de bebê para que durmam na rua. Eles fazem isso até quando a temperatura está abaixo de zero. As mamães locais afirmam que essa prática faz com que as crianças se acostumem com o frio e que seu organismo lide melhor com os vírus e as bactérias. No entanto, não há nenhuma pesquisa científica que prove os benefícios dessa prática. Na Noruega, você pode ter uma penalidade mais dura por excesso de velocidade do que por ser pego com drogas. A Noruega é provavelmente o único país europeu onde você pode ir para a cadeia por excesso de velocidade. 150 km por hora em uma estrada de motor pode pousar na cadeia por 18 dias. Um facto curioso e intrigante é que é proibido morrer na pequena cidade de Longyearbyen. A cidade não enterrou pessoas mortas por 80 anos porque corpos não podem se decompor no permafrost. Pessoas doentes terminais são levadas para fora da cidade para morrer em outro lugar. Os supermercados da Noruega vendem cerveja e sidra. Para obter qualquer outra bebida alcoólica, você tem que visitar uma loja especializada chamada Vinmonopolet. Enquanto as principais cidades da Noruega têm várias dessas lojas, você só pode encontrar uma em cidades menores e nenhuma no interior. Você acha que paga imposto? Na Noruega há imposto para tudo, até para ter TV em casa. Todo norueguês que possui um aparelho de TV tem que pagar uma taxa de licença de TV de R$ 1.500 por ano. A prisão de Halden, na Noruega, já foi comparada a um hotel. Ela é considerada um modelo no sistema penitenciário para o mundo todo, pois aposta na recuperação e não na punição. Aqui, por exemplo, os guardas não usam armas de fogo. E em algumas celas, as janelas não têm grades. Em questões de gênero, a sociedade norueguesa é uma das mais estranhas. Alguns pequenos exemplos. Nas ruas, é possível se ver muito mais pais com carrinhos de bebês do que mães. Inclusive, os pais sabem cozinhar, arrumar a casa. As mães têm seus dias de diversão com as amigas, enquanto eles ficam tomando conta da casa e filhos e vice-versa. Por outro lado, as mulheres não devem esperar que os homens paguem bebidas, drinks ou jantares, por exemplo, pois os salários são iguais. A igualdade é tanto em relação aos direitos como aos deveres. Marcou consulta e esta a espera da receita? Na Noruega, não é bem assim, meu chapa. As receitas médicas são online. Ou seja, quando o paciente vai ao médico e ele receitar algum medicamento. Basta se identificar na farmácia, pois a receita será encaminhada para lá. Aqui o socialismo parece funcionar. Não é mesmo, meu amigo? Com quase 25 quilômetros de extensão. Na Noruega é que está localizado o maior túnel rodoviário do mundo, ligando as cidades de Laerdau e Auerland. De maio a junho, algumas regiões da Noruega podem ter mais de 20 horas de luz do sol por dia. Porém, no inverno, principalmente no extremo norte do país, o sol quase não aparece, fazendo com que os dias sejam quase tão escuros quanto as noites. Poucos policiais foram mortos no país, diferentemente do que acontece no Brasil. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, apenas 10 policiais foram mortos na Noruega. E também em 2011, durante o ano todo na Noruega, só se fez um tiro. E o policial foi investigado porque fez o tiro. Lá é raro encontrar um bandido. Se você gostou de conhecer essas curiosidades da Noruega, se inscreva no nosso canal para mais vídeos como este. Um forte abraço e fica com Deus!